Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos para mais uma edição do Pod da Préfice. Esse é o episódio número 29 e hoje nós estamos com pessoas muito especiais. Aliás, todas as edições a gente traz alguém com uma história legal para contar para a gente. Mas esse por que é especial? Nós estamos com uma garotada aqui que recentemente, ou melhor, na semana passada acabou de voltar da primeira viagem que fez para a Europa, para Londres e para Oxford, principalmente na Inglaterra e eles vão contar um pouquinho dessa viagem para nós, não é mesmo, Rafa? É isso aí, Marinha. Boa tarde a todos que nos acompanham no Pod da Préfice. Mais um episódio quase chegando aos 30, né, Marinha? Uma marca expressiva e importante. E hoje com a secretária Marta Braz, a secretária de Educação e também os alunos Maria Clara e o Igor Matos, que estão aqui para bater um papo sobre essa experiência, que eu acho que foi incrível, né? Eu acredito que tenha sido. Fiquei muito curiosa, estava acompanhando essa trajetória de vocês pela nossa colega Larissa, que estava relatando todo dia. Eu falei, nossa, que vontade de estar lá junto com você. Verdade. Então eu queria primeiro pedir para a secretária, contasse para a gente um pouquinho como que é esse processo, porque a gente viu que a sétima edição de intercâmbios, que a Secretaria de Educação promove aqui em São Sebastião, que tem essa oportunidade de levar os jovens para conhecer culturas, costumes de outros países. Como que funciona, assim, para as pessoas que querem, para os alunos, na verdade, professores que querem participar, assim, porque está dando uma repercussão muito boa, né? Muito legal. Boa tarde, Mara, boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Olha, foi uma iniciativa que nós tivemos já em 2018, que era uma vontade do prefeito Felipe Augusto levar os nossos alunos, levar os nossos professores para conhecerem outros municípios, outros estados, outros países. E aí nós começamos a fazer o intercâmbio, principalmente, começando pelas cidades irmãs, que foi nos Estados Unidos. Nós levamos um grupo de professores em 2018, num programa chamado Professor Sebastião Nense, e aí os professores que tinham alguma habilidade, algum trabalho, né, na área ambiental, né, com a educação ambiental, eles entregaram seus projetos que eles já desenvolviam nas escolas, não foi? Ele criou um projeto para ele poder participar do intercâmbio, foi ao contrário. Ele já desenvolviu um projeto, então ele pôde inscrever o seu projeto e cinco professores, se não me falha a memória, em 2018, foram contemplados e foram demonstrar nos Estados Unidos todo o trabalho com projetos que a gente desenvolve aqui no município de São Sebastião. Depois veio o convite para levar os alunos numa outra escola da Flórida, fazendo esse intercâmbio entre alunos dos Estados Unidos e os nossos alunos. E eles foram também selecionados por projetos ligados a projetos ambientais, alunos que trabalhavam com esse projeto. E de lá para cá a gente observou que deu super certo essa iniciativa e nós começamos cada vez contemplar um grupo de alunos que tem habilidade ou na dança, ou na arte, ou na música, ou na escrita. E neste último, nós fizemos com os alunos que têm uma habilidade para outra língua. Então, alunos e professores puderam fazer uma imersão na língua inglesa lá no país, lá na Inglaterra. Nós contratamos uma escola de línguas e aí eles foram ter aula. Esses 15 dias que eles passaram lá, há 14 dias em especial, tanto aluno como professor, foram certificados até para entender a diferença entre estudar inglês e ter uma imersão no inglês num país que fala língua inglesa. E foi, eu acredito, que tenha sido um sucesso, porque eu só recebo depoimentos magníficos deles, dos professores, dos pais. E isso realmente é fazer com que a educação transforme a vida das pessoas. É você ter uma educação fora da fronteira, fora dos muros da escola. Isso traz significado. Então, o aprendizado realmente é consolidado e a gente tem o prazer de poder participar dessa história e dizer para eles que o mundo realmente está aí à disposição de todos os nossos alunos. Basta a gente ter vontade, sonhar, acreditar e se inspirar nas melhores possibilidades para conseguir atingir o seu objetivo. E neste caso, para a Inglaterra, qual foi o critério que todo mundo está curioso? Meritocracia. Então, nós soltamos um edital e nesse edital, os alunos do nono ano, que é o último ano do ensino fundamental, aqueles alunos que já têm uma trajetória exitosa na sua vida acadêmica, as melhores notas, menos pauta, participação, engajamento, proatividade. Então, esses alunos, eles puderam se inscrever para esse edital. E aí, pelo currículo deles, eles foram selecionados. São 10 unidades escolares que têm nono ano aqui no município de São Sebastião. E nós contemplamos 10 alunos, um de cada unidade escolar. Até para promover esse intercâmbio municipal também entre os alunos que estudam na escola, um exemplo, Cintia Cliquet, lá na enseada, com aquele aluno que estuda lá no Sebastiana, em Barra do Una. Nós temos uma geografia bem extensa aqui em São Sebastião e a gente precisa promover essa integração também entre os alunos. E os professores também, aqueles professores que têm um plano de aula diferenciado, que têm uma trajetória acadêmica diferenciada para os seus alunos e que são extremamente comprometidos e não faltam. Então, esse era o critério para o professor. E cinco professores também se inscreveram. E esses cinco professores, eles foram os contemplados. E aí, eles fizeram uma grande amizade, se tornaram uma grande família, mesmo sendo um de cada escola aqui do município de São Sebastião, e foram para a Inglaterra e têm, assim, depoimentos incríveis para nos trazer. Não é verdade? Eu acho que isso é muito importante, que você falou da escolha dos alunos, cada um de uma região, porque em São Sebastião, que é um município muito extenso, muito grande, vive uma realidade diferenciada também. Eu acho que isso é importante. Nós estamos aqui com a Maria Clara, que você é da região de Goiçucanga, e o Igor, que é daqui da região central. Então, olha a diferença, né, de dois locais que são separados por serras, por estradas, e eu acho que isso é muito importante, e os dois no mesmo nível. Isso que é legal, os dois com excelentes condições para participar, foram os primeiros de cada uma das suas unidades escolares, estão hoje aqui para contar para a gente um pouco dessa história. Eu só estou curiosa por uma coisa. Vocês escolheram a língua inglesa, né, para participar. Vocês conversavam lá em português ou em inglês? Ah, peguei. Peguei agora, hein? E aí, era português ou era inglês? Entre a gente ali, tinha momentos que a gente tentava conversar em inglês, né, mas às vezes ali, por impulso, a gente, né, umas vezes acabava conversando em português, outras vezes a gente acabava conversando em inglês, até acabou misturando um pouco, né, as duas línguas, mas a gente tentava ali sempre estar tentando, né, conversar em inglês para a gente se aprofundar mesmo, né, naquele momento que a gente estava ali. Então, eu gostaria que vocês contassem, a Maria Clara, né, as damas primeiro, um pouquinho, como que foi essa experiência para você, como você soube do projeto, se inscrever, saber que você foi classificada, digamos assim, para poder participar. Você trouxe a sua mãe aqui também, a mãe ficou com o coração apertado. Pai de no orgulho, né? Só foi sua primeira viagem internacional, um pouquinho dessa sua experiência. Sim, o intercâmbio para mim sempre foi um sonho, desde muito novo, eu tenho esse sonho de viajar para o exterior, de conhecer outros países, de estudar outros idiomas, e quando eu soube do edital, quando abriu, eu soube pela minha prima, quando saiu um post, e ela falou, Maria, se inscreve, sua oportunidade. Aí eu falei, não vale a pena tentar, né? Tipo, eu tenho boas notas, então seja o que Deus quiser. Então, eu me inscrevi e acho que uns três dias depois saiu o resultado provisório, eu estava em casa, não, eu estava no culto, aí a minha amiga falou, Maria, você já viu o resultado? Eu ainda não, ela, você está em primeiro. Nossa, na hora, me deu uma vontade de chorar, a minha venda começou a tremer, e eu vi que aquele sonho realmente estava sendo realizado. Eu vi que eu tinha conseguido e ia realizar um sonho que eu tinha desde criança. Então, desde o primeiro, do resultado do edital, foi incrível. E viver a experiência de ter tido essa imersão na língua inglesa, conhecer outras culturas, se conectar com outras escolas. Tão longe, de uma escola para outra, a gente fez uma amizade tão grande, cada aluno, uns dez alunos e cinco professores. A gente conheceu pessoas de outros países, aprimorar o nosso inglês. Foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. Tudo que a gente viveu nessas duas semanas foi perfeito, foi mais do que eu sonhava. Que legal, que bacana, gente. Nossa, é impressionante mesmo, é o que eu estava até comentando antes da gente entrar no ar, que, meu, é uma oportunidade que poucas pessoas têm, e o currículo deles vai acrescentar muito para o currículo deles, já com essa idade, com 15 anos, tendo um curso em terra estrangeira, daquele idioma, daquela linguagem. Mas conta para a gente, assim, o que vocês mais viram de curioso? É uma cultura diferente, né? Tem muita gente que fala que os ingleses são um pouco mais fechados, um pouco frios. Como é que foi lidar também com essas diferenças culturais durante esses 15 dias e o que vocês perceberam, assim, de mais diferente? Primeiro eu vou falar na comida, né? Imagino. Tomou chá, tomou chá. Nossa, muito batata frita. Muito batata frita, né? Então, é um choque, né? Porque a gente está acostumado sempre comendo a comida daqui, a comida típica, né? Também aqui, do litoral, que é, né? A comida caiçara, o arroz, o feijão também. O basicão, né? É, o basicão. E aí a gente chega lá também, dá esse choque, né? Porque a alimentação deles é totalmente diferente, os pratos típicos deles também são totalmente diferentes, sabe? Por exemplo, conta um aí, um prato que você achou estranho. Olha, um prato que eu achei diferente que eu comi lá. Era uma batata cozida, e aí tinha um feijão por cima e queijo. Foi o que eu mais estranhei. Esse foi o prato que eu mais estranhei. O feijão é uma combinação maravilhosa. Que é muito incrível, né? E também tinha outros pratos típicos lá que eu comi. E também lá, eles comem bastante fast food. Então, acho que isso também foi um choque, né? E também a arquitetura do lugar. É totalmente diferente. É como se fosse nos filmes, sabe? O que a gente vê. É uma arquitetura muito diferente e muito incrível. Tem muitos castelos lá. Então, essas foram as duas coisas que eu percebi, sabe? Logo de cara, né? Você, assim, dentro do que você convive aqui, que você assiste sempre, pelo que parece coisas de filme, você conseguiu conhecer algum desses locais que você viu em cinema, que você viu em streaming ou não? Ainda está na vontade. Não, a gente não chegou a conhecer. Mas tinha um lugar que a gente tinha que... É do filme lá do Harry Potter. Eu sei que a gente ia conhecer, mas a gente acabou não indo. Mas acho que esse era um lugar. A gente chegou a passar em frente porque sempre tinha uma programação depois da escola. Então, a gente sempre conhecia um ponto turístico da cidade, um local, uma praça, uma história, um museu. Então, a gente chegou a passar em frente à igreja onde foi filmado as cenas de Harry Potter e muitos outros filmes também foram filmados dentro daquela igreja. Também foi um choque pra mim. As pessoas, realmente, os ingleses, eles são mais fechados, mas eles são super educados também, atenciosos. E o silêncio, tipo, não é... Não é como a gente no Brasil, que é todo caloroso, todo mundo fala alto, todo mundo ria alto, eles já são mais reservados, falam baixo. Chega uma hora... Na rua, geralmente, você não ouve muito barulho. Tanto que nas explicações que a gente fazia, nos pontos turísticos, que a gente ia, dava pra ouvir o eco da voz do moço que contava a história pra gente. Isso foi bem interessante. Nossa, bem, é uma experiência real... Vocês chegaram a conhecer algum dos colégios que tem as faculdades de Oxford, as famosas faculdades que várias autoridades mundiais já cursaram nesses colégios. E tem muita gente... Eu estava lendo, pesquisando pra entrevistar vocês e falam que muitas pessoas... Um dos erros das pessoas que vão em Oxford é perguntar onde que é o campus de Oxford, porque não existe um campus de fato, porque são vários colégios onde a faculdade oferece as aulas. Vocês chegaram a conhecer algum dos colégios de Oxford? Ó, eu lembro... Acho que a gente não chegou a entrar em algum colégio, mas... Eu sei que a gente passou na frente de vários colégios, tinha um que inclusive parecia um castelo, né? Era muito incrível. E a gente não chegou... Eu acho que ia literalmente entrar, mas... Realmente, tinha muitos colégios lá. A gente passou na frente de alguns colégios, que eu me recordo. E vocês almejam um dia, quem sabe, estudar em Oxford? Depois que a gente foi, pra mim, tudo mudou. Agora, eu estou motivada a investir no inglês, realmente, fazer um teste do Yachts, e pra tentar entrar em alguma universidade ou alguma escola, lá mesmo em Oxford. Depois que eu visitei a cidade, eu me apaixonei por lá, pela cultura. Só um recadinho aqui, nosso colega aqui, o Marcio, está colocando algumas imagens aqui, mostrando um pouquinho de onde vocês estiveram, com quem vocês conversaram. Pro pessoal que está aí em casa, que está assistindo a gente nesse momento, possa também vivenciar um pouquinho... Fazer um tour, né, junto com eles. Vocês, ó... Galera aí, ó, o nosso prefeito, né, passando que teve lá, na despedida de vocês lá de Oxford. Vai falando um pouquinho, onde esses locais, assim, onde vocês estão? Esse local era lá em Londres, na ponte que a gente estava, e lá atrás, ó, como podem ver, é o Big Bang. Esse monumento histórico, né? Com certeza. E também, nesse dia, a gente foi na Roda Gigante, segunda maior Roda Gigante do mundo. Lá na... London Eye. Aqui... A gente está num museu de Oxford, aí, Ashmo, né, eu acho o nome do museu. É um museu bem famoso, eu acho que é o museu tradicional de Oxford, ele é sobre a história, tem fósseis de dinossauro, é... e múmias, e muitas coisas da Roma Antiga, muito interessante. Eu estou te vendo aqui, hein? Ah, primeiro aqui, ó. Cadê o Igor? Cadê você, Igor? Lá atrás, do lado do professor. Ah, tá, achei. E aqui vocês estavam onde? Nós estávamos numa igreja, acho que era uma igreja católica, e foi um lugar que a gente foi visitar, que a gente estava fazendo um tour pela cidade, né, que foi na... se eu não me engano, foi na cidade de nascença do Shakespeare. Certo. Nossa, história do grande escritor, dramaturgo, que é o maior orgulho, né, de... É, com certeza. Aí a gente estava lá, casa de nascença do Shakespeare. É, onde ele conviveu bastante parte, a maior parte da infância dele foi nesse local, aí era a área de fora, mas ali atrás era a casa dele, na foto. Conseguiram entrar dentro da casa? Conseguimos. E aí, ó, o Brasil... Ah, vai, e essa daí, Marta? Onde é que é essa daqui? Esse daqui foram os últimos preparativos, né, entregando todo o material, toda a mochila com todo o equipamento para eles partirem para a Inglaterra. Então, nós fizemos uma reunião na Secretaria da Educação, recebemos todos os pais, os professores, os alunos, e ali foi dada toda a comanda como eles seriam recepcionados na Inglaterra e quem seriam as pessoas, qual seria o roteiro que eles teriam. O legal desse programa, né, secretária, que é totalmente municipal, é isso, né, porque não tem nenhuma intermediação ou alguma parceria com o governo federal e estadual. Na realidade, ocorre o contato direto com a embaixada do país, que acaba se tornando parceira do município de São Sebastião e ocorrem esses intercâmbios, é isso mesmo, né? Isso, mas assim, o intercâmbio, ele é 100% municipal, tanto nas tratativas, como no financiamento também. Como eu vou repetir, né, isso era uma vontade do prefeito Felipe Augusto em possibilitar que os nossos jovens conhecessem outros países e nós já estamos na sétima edição. Eles já foram para os Estados Unidos, para a França, para o Peru, para a Argentina, foram duas vezes, né, dois grupos para os Estados Unidos e agora a Inglaterra. E na próxima semana, um grupo de alunos embarcam para a Itália. Que legal! Terminando o festival italiano, os nossos alunos, que foram vencedores do FestiBoss, eles embarcam para a Itália, junto com a comitiva italiana que estará aqui. Olha, se quiser, eu posso fazer a cobertura. É isso aí, nos convidem! É muito interessante, já aproveitando esse gancho, lembrando que nós vamos ter a partir das 5 horas da tarde, o festival italiano aqui em São Sebastião. Não percam de nenhum! Porque é muito bom! Quem gosta de massa, gosta de comida italiana, aproveita muito tempo na gente, né? Acho que é assim que fala, né? Mas eu queria aproveitar e pedir, falar com o Igor, porque a Maria Clara contou para a gente um pouquinho da experiência dela. Você, como é que foi para você ser chamado? Como que você se inscreveu? Teve aquele friozinho na barriga na hora de ir? Falou, nossa, agora eu estou indo, vou embarcar. Você já tinha viajado para fora do país também? Como que é? Bom, primeiro, né? Quando eu soube disso aí, eu acabei sabendo por causa dos professores também, que eles estavam incentivando, né? Falando para eu ir lá, se inscrever, né? Que eu poderia ter uma chance. Aí eu fui lá, me inscrevi, né? Entreguei nas mãos de Deus também, seria feito a vontade de Deus. E eu me inscrevi, e lá em casa mesmo, eu acabei sabendo, né? Do resultado provisório, e eu fiquei extremamente feliz. Meu Deus, né? Vou sair do país. Eu não conseguia acreditar, né? Que eu ia realmente sair do país, e só caiu a ficha mesmo quando eu estava lá dentro do avião. Aí, nossa, foi incrível também, porque foi a primeira vez que eu andei de avião. Sim. Então, já uma vez que eu andei. É, com certeza. Aí na hora de subir, dá um frio na barriga, mas foi incrível, né? E primeira viagem de avião, já fazer um voo internacional, já é algo incrível para mim. E uma coisa também que eu queria falar, que ter a oportunidade desse intercâmbio, né? Por meritocracia, eu acho que é um incentivo para os outros alunos também, sabe? Por eles verem que a gente, se a gente se esforçar, né? Se a gente estudar, se a gente buscar, a gente pode ter essa recompensa, né? Se a gente plantar essas sementes boas agora. Então, eu acho que também é um grande incentivo para os outros alunos que viram isso acontecer, né? E a experiência de lá, para mim, foi extraordinária. Parecia que eu estava em outro mundo, sabe? Praticamente, né? É um lugar muito bonito lá também. A arquitetura, como eu falei, é totalmente diferente. As árvores, sabe? E estava numa época de outono, então estava um ambiente muito bonito, né? Com as folhas caindo, sabe? Tudo no chão, assim. Estava um ambiente totalmente incrível. E também tem a temperatura, né? Aquele frio, né? Ou não está? Mas... Mas... Sim, eu acho que assim... Moram num país tropical, né? Então, sentem muito, realmente, né? Mas é... Pode falar. E, tipo... Foi incrível a imersão. Porque a gente estava escutando inglês. Tinha que falar inglês. Tinha que estudar inglês. Então, acho que isso aqui também elevou muito o nível do nosso inglês, sabe? De a gente tentar escutar. De a gente tentar também se esforçar para falar. Mas acho que isso também elevou muito o nosso... Minha pergunta ia ser exatamente sobre isso. Sobre esse nível que vocês encontraram lá, né? Porque tem todo o sotaque. A gente aqui no Brasil é mais acostumado, né? Com o sotaque dos americanos. Dos norte-americanos, né? Que a gente tem acesso mais a informações que vem nos Estados Unidos. E é o sotaque deles. Então, o sotaque do inglês britânico é diferente, não é? Com certeza. É diferente. E, tipo, quando eu estudei, né? Eu realmente estudei um pouco do inglês americano. Sim. Aí quem chega lá e escuta esse sotaque, né? Britânico. Que eles parecem que falam mais... Sei lá, mais grosso. Não sei. É totalmente diferente. E é até um pouco mais difícil, né? Pra gente entender. Mas com o tempo eu fui já acostumando um pouco e no final deu pra entender melhor. Mas eu tava comentando enquanto vocês estavam viajando justamente sobre isso. Porque o inglês mesmo ele acho que seria semelhante ao português de Portugal. Que eles falam tudo muito certinho. E aqui no Brasil a gente tem mania de diminuir as palavras. As falas gírias. Usa bastante. que lembram um pouco a forma como o americano faz também. Então acho que vocês vivenciam mais esse lado americano porque é muito mais amplo, né? Do que o inglês da inglaterra. É mais formal, né? Mais chinten. Poderíamos dizer. É mais fácil pra entender acho que justamente por isso. Porque a gente na minha época a gente aprendia mais o inglês formal. Não tanto o coloquial. Porque eu acho que ele fala... dá pra se entender melhor as palavras. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu tenho mais dificuldade de entender o inglês do americano do que o inglês do inglês mesmo, né? Não sei se vocês sentiram isso também. Eu estudei um pouco de inglês antes de ir, né? Então o inglês que eu já estudava era o norte-americano não. O britânico. Então eu não senti tanta dificuldade assim. Ainda mais porque eu não tinha muita experiência em ouvir. Eu sabia mais na teórica. Então quando você ouve pra mim não houve tanta diferença assim. Então... Porque o norte-americano eles são acostumados a falar Siri, né? Já no britânico que eles falam city. Já tem o som do ter ou little ou little. Então não é muito... É water. 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 Eu tive aulas com um professor que ele ensinava inglês britânico. Eu fiz seis anos de inglês. Mas I needed to improve my English. Mas é importante. É muito importante. Fazer ele constante. Falar constantemente pra você não perder, né? Eu acho que essa é uma oportunidade que vocês tiveram e de continuar, né? É verdade. Entre vocês, não sei se vocês formaram grupos com os estudantes mesmo de Oxford. Eu acho que é uma oportunidade pra você não perder. De troca, exatamente. E é um ensino contínuo, né? E qual a sensação de ser recebido pelo prefeito de Oxford lá na prefeitura? Qual foi a sensação? Vocês esperavam isso? Mike Holley, né? Mas, nossa, foi algo incrível quando a gente chegou lá na Câmara e a gente... Câmara dos Lordes, né? É, dos Lordes. Aí a gente recebeu os nossos certificados, né? Foi uma recepção incrível que a gente teve lá. Foi uma experiência incrível ver o nosso prefeito também junto ao prefeito de Oxford explicando o nosso intercâmbio, valorizando a nossa cidade também. A gente misturando culturas diferentes, né? A cultura aqui da nossa cidade de São Sebastião com a cultura inglesa. Foi muito bom a recepção que a gente teve e o prefeito de Oxford também foi super educado com a gente e super receptivo também. E os jovens de lá tinham curiosidades a respeito aqui do Brasil? É, verdade. O que eles queriam mais saber? Tinha, assim, alguma coisa, assim, peculiar que eles falavam nossa, isso é Brasil? Algo que eu achei curioso é que a gente estava nas lojas e tinha algumas pessoas de outras nacionalidades, né? Escutando música brasileira. Isso é muito incrível. Tinha uma loja que a gente foi que tinha um indiano que ele era um vendedor e estava lá e estava escutando música brasileira cantando, né? A gente achou até engraçado. E também na escola tinham alunos de outras nacionalidades também, né? Tinha francês na nossa sala. Tinha alguns francês e a gente teve que se comunicar com eles também pelo inglês. E a gente vê também o sotaque deles porque o sotaque deles do inglês é como o sotaque. Sim, não explica mais ainda. Ai, gente, que legal. Toda essa mistura de culturas também. Mas vocês encontraram brasileiros lá também? Sim. Muitos ou poucos? Bastante. Bastante. Quando a gente foi para a escola tinha um outro grupo de brasileiros lá do Mato Grosso. Então era uma galera era tipo uns 20 brasileiros lá. Então a gente se sentiu em casa também. Mas falando em inglês. Falando em inglês. Também fazendo intercâmbio. Também fazendo intercâmbio. Mas às vezes na rua a gente encontrava assim uns brasileiros aí falavam Nossa, vocês são do Brasil? Aí a gente soma. Aí vocês tocavam ter uma função brasileira. É? A gente se identificava já. Já se identificava pelo calor que o brasileiro tem. Sim. O mais bacana também que eu achei, secretária, é essa questão do processo seletivo ser através do edital. Porque no Brasil, de fato, a gente tem várias editais até voltados para a cultura. Normalmente as leis que disponibilizam verba para artistas entre outros projetos é através do edital. Acho que é o meio mais democrático também para contemplar os verdadeiros merecedores desse mérito, não é? Sim. A gente precisa da publicidade. A gente precisa... Tem um grupo, né? De professores que estudam, né? Todas as possibilidades. E aí a gente publica esse edital e as pessoas que são elegíveis, né? Para aquele intercâmbio eles se inscrevem. E aí tem todo um cuidado, né? Em preparar esses jovens para alimentação, para como eles devem se portar também, o que não deve ser feito. Porque cada país tem uma cultura e eles precisam sair daqui orientados. O que eles vão fazer? Com uma programação extremamente planejada, com pessoas que eles podem se... podem recorrer, né? numa situação de dúvida ou de emergência ou alguma necessidade. Então a gente precisa entender, né? Como que funciona o país que nós vamos enviar os nossos alunos para dar todas as orientações. Eu acho que o sucesso dos intercâmbios tem sido isso. A preparação, né? A pré... Antes do embarque, essa preparação para que eles cheguem lá eles tenham conhecimento da língua. Da língua e da cultura local. Isso é muito local. Essa vivência, né? Saber se comportar diante da cultura de outros. É a mesma coisa que a gente não queria que venham para cá e eles ouvem com a nossa identidade cultural, com a nossa identidade visual. Acho que isso é importante. É respeito para com o outro, né? Então eles são preparados para isso. A gente também organiza todo um cuidado, né? Com alimentação, com a bagagem, com a vestimenta. Eles são orientados... Eles e os pais, né? Os pais têm que estar totalmente envolvidos nesse processo. É uma parceria entre família e escola. Por isso, esse sucesso maravilhoso. E foi o que eu falei. Todo mundo tem a oportunidade. Basta, como disse o Igor aqui, a gente precisa acreditar nos nossos sonhos e nos valorizarmos. Porque aquela pessoa que está decepcionada ou que ela acha que é bobagem ficar se esforçando, realmente ele não vai conseguir atingir seus objetivos. Por exemplo, tem que sonhar alto. Por exemplo, os meninos, né? Que foram para a Argentina, que é do lançamento de foguete, que é lá na Topolândia também. Ali existem muitos conhecimentos conhecimentos que eles precisam saber para confeccionar e participar de um campeonato de foguete. Não é mostrar eu vou fazer um foguete e vou. Eles precisam ter conhecimento de matemática, arte, física, de aerodinâmico, tudo isso. E eles se esmeraram. E aí eles queriam conhecer a Argentina. E aí o prefeito concedeu para eles essa oportunidade. Então é assim, é valorizar aquele aluno que realmente tem uma aprendizagem criativa. Ele sai um pouquinho da formalidade, ele quer ir um pouco além do que todo mundo está propondo. Isso é muito importante porque eu acho, desculpa até te cortar, mas porque eu acho que a Secretaria de Educação dá essa oportunidade para os jovens, né? Porque aqui vai até o nono ano e a gente vê, a gente acompanha desde as inaugurações de creche, reformas de escolas, atendimentos que são realizados, professores, vocês levaram agora, inclusive teve na terça-feira, né? A formatura dos agentes mirins da Defesa Civil. Olha onde a Secretaria está pensando já na formação dos jovens. Então eu acho que isso é muito importante para vocês terem essa oportunidade e também aproveitarem o que é ofertado. Acho que isso, a Prefeitura, nesse caso, a Secretaria, está de parámetro. E é uma modernização na questão de ensino mesmo, né? de tornar cada vez mais atrativo e de encontro com o interesse do aluno também, né? Com aqueles assuntos, matérias, disciplinas que eles mais se identificam, né? Exatamente. A aprendizagem, ela precisa ter significado para os jovens. E cada jovem tem uma habilidade. Então ele vai se encontrar dentro de um desses projetos e vai conseguir ser bem sucedido. Então por isso que a gente abre um leque de oportunidades para todos. Para a arte, para a dança, para a música, para o cálculo, para a poesia. Ontem nós tivemos o Minuto Estudantil, né? Que são artes visuais. Gente, um espetáculo. A competência desses meninos que eles estão ali. Talentos, né? Os talentos que ele tem. É verdade. E quer dizer, hoje, artes visuais é uma profissão que está faltando profissionais no mercado. Então a gente está ali incentivando de uma forma lúdica, de uma forma bem prazerosa, que eles acreditem no seu potencial. E aí, aproveitando um pouco desse gancho que você falou agora há pouco, eu já quero dar um spoiler, né? Que a gente vai trazer também, colegas de vocês, os meninos que têm participado dos campeonatos de foguetes. Eu acho uma coisa incrível. É um desejo antigo, né, Lara? Porque quem faz foguete, quem gosta de fazer, e eles estão sempre ganhando. É impressionante. Isso aqui é uma coisa importante. Meninos, quero vocês aqui, participando aqui. Estão convocados, estão convocados. Contar um pouquinho dessa história, nós vamos esperar trazer a secretária aqui de novo com vocês pra vir contar pra gente um pouquinho sobre essa experiência que tá todo ano a gente tá ouvindo, ó, tá ganhando, tá fazendo. Fiquei curiosa. Vamos, vamos trazê-lo sim. Você vai ver que esses meninos tinham um comportamento antes de entrar nesse processo, antes de entrar nesse projeto, e as mães dizem que agora eles são outros meninos. E aí eu converso muito com eles toda vez que eles vão participar de campeonatos, quando eles voltam com as medalhas, com os troféus, eles chegam na secretaria pra contar pra gente como foi. Isso é muito melhor. E o que eles falam? Eu sou outra pessoa. Antes a escola era uma coisa chata. E agora tem significado a escola pra ele. Então ele não falta, ele se dedica, você conhece os meninos, você pode falar melhor. Então a gente precisa entender que esses meninos, eles não aprendem de uma única forma. Tem várias formas de se aprender. O que precisa é dar oportunidade pra eles. Exato. Gente, infelizmente nosso tempo tá acabando. Tá muito gostoso esse bate-papo. Eu queria saber muito mais coisas, principalmente se vocês já voltaram ao normal ou ainda estão no jet lag. O que tá isso daí? Já voltaram? Então... Aí... Eu não tô dormindo tarde, dormindo muito cedo, acordando muito cedo. Como que tá? Nossa, hein, que você, quando eu voltei, meu Deus, no sábado eu fui dormir muito cedo. Muito cedo. Bem diferente do que eu tô acostumada a dormir, né? Que eu sempre ia dormir mais tarde, eu fui às 7 horas. O fuso são de quantas horas? É, quando a gente chegou lá tava no horário de verão. Então, era 4 horas a mais. Aí, na segunda semana, ficou 3. Nossa, e chegou aqui e voltou. Retrocedei. Retrocedei. Eu não sei vocês, mas eu acho que a volta é pior. Não sei. Na ida, não sei se é expectativa, ou se a gente consegue se adaptar melhor, mas na volta, bate o cansaço, né? A cabeça fica meio zureta. É o fundo, né? Essa situação. Mas, gente, assim, gostaria mesmo de agradecer. Agradecer as mães, qual é o nome das mães? Pilari e a Tassiane, elas estão aqui atrás, aqui nas nossas câmeras, vieram acompanhar vocês. Muito obrigada pela vinda de vocês, parabéns pelos alunos maravilhosos, filhos, né? Filhos. Maravilhosos que vocês têm aqui. eu acho que com certeza essa oportunidade que vocês também deram, porque quando vocês incentivam, com certeza a ida fica mais fácil, mais vantajosa e mais curiosa para se desenvolver. Então, parabéns para vocês também. Se vocês quiserem deixar recado para os colegas, podem usar essa câmera aqui do lado. Fiquem à vontade. Primeiro que eu quero agradecer, né, pelo que está aqui no podcast, né? E com certeza a VS também está abrindo muitas portas para a gente, muitas oportunidades. dá um recado lá para os meus amigos, hein? Ó, estudem, pelo amor de Deus. Eu me parei aqui também. É mais isso, eu quero agradecer mesmo. Maria Clara, obrigada. Primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando. Essa experiência era maravilhosa e realmente vale a pena estudar, vale a pena se dedicar. Nunca se sabe quando essa oportunidade chega, para mim chegou de surpresa, mas tirei um bom proveito disso, graças a Deus, e queria mandar um abraço para a minha família, e para os meus amigos também, para... Furiosidade, essa camisa é de lá? Essa camisa é de lá. A profeira é de lá. Quase tudo é de lá. Ai, que bom. Marca, secretária. Olha, eu gostaria que vocês se inspirassem na postura, no posicionamento, em acreditar que vocês têm talentos e é possível. então se inspirem nessas pessoas que de fato acreditam nos seus sonhos e nós estamos aqui para dar essa retaguarda. Eu só quero agradecer essa oportunidade também de conhecê-los, essa história é impressionante e que vocês sigam também as redes sociais da Prefeitura oficial, tanto o Instagram como o Facebook, além de ativar o sininho aqui embaixo do nosso canal para você receber todas as atualizações dos nossos vídeos postados no nosso canal do YouTube. Mas basicamente é isso, que inspiradora essa história e foi o que eu falei, eu queria que a Marta fosse secretária na época que eu estava no ensino fundamental para ter uma oportunidade como essa, porque eles estão de parabéns e a secretária também e muito orgulho deles, com sério mesmo. Muito orgulho mesmo de saber que vocês estiveram lá por mérito próprio, acho que isso é o mais importante, pelo esforço de vocês e gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham em todos os episódios que estão aqui. Sim, justamente não é nada, né Marinha? São nossos queridos telespectadores. Continuem nos acompanhando, você que é novo, que está vendo pela primeira vez, ó, acesse aqui, clique no sininho e fique acompanhando o que nós temos para falar a respeito da Prefeitura de São Sebastião no Pod da Prefis. Até mais! É isso aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho